Oi gente, tudo bem? Vídeo de hoje é um vídeo de receita. Aqui no canal já notou, sábado passado teve um vídeo de receita e hoje sábado mais uma receita pra você. A receita de hoje é uma lasanha de frango com molho branco. Essa lasanha eu já fiz em vlogs pra vocês, mostrei pra vocês eu fazendo, na verdade, não passei a receita e muitos de vocês pediram a receita. Então, hoje gente, essa receita especialmente pra você. Vamos lá ver como foi que eu fiz essa lasanha? Bora lá? Vamos começar, então. Primeiro de tudo, panela de pressão, 1kg de peito de frango. Aqui ele já tá descongelado, já vou colocar ele aqui na panela com temperos a gosto, gente, o tempero que você quiser. Água, tampa a panela de pressão e vamos colocar ele pra cozinhar. Certinho, temperadinho. Agora nós vamos fechar aqui, opa, bem fechadinho. Arruma, fechou e vamos cozinhar. Já cozinhou, já terminou de sair a pressão. Olha aqui, já estão aqui os peitos de frango. Agora o que eu vou fazer pra desfiar? Gente, aquela dica que acho que muitos de vocês já viram no Facebook, no próprio YouTube, Instagram, né? Que você tira o líquido e sacode a panela fechada, né? Tampa a panela, deixa só o peito de frango ali dentro. E sacode bastante, com bastante vontade, que ele vai desfiar tudinho, gente, tudinho mesmo. Já venho mostrar pra vocês o resultado. Desfiadinho aqui, ó, já tá desfiado aqui o nosso frango. Agora eu vou picar a cebola, alho e vou refogar com margarina. Já tá refogado, gente, olha só, já tá ficando douradinho. Agora nós vamos pra parte do molho mesmo. Então refogado aqui, cebola e alho já tá refogado. Agora pra começar o molho, nós vamos usar, então, amido de milho e leite pra essa etapa. Vamos pegar duas colheres de amido de milho, colocar na xícara e dissolver em leite. Vamos pegar, então, agora essa mistura, a gente vai jogar aqui dentro e vai mexendo. Já coloquei em fogo baixo nessa parte aqui, pra que eu possa mexendo, até que ele comece, gente, a endurecer. Nesse ponto aqui, ó, tá vendo? Ele começa a endurecer. E agora, aos poucos, eu vou jogando o leite e vou mexendo, 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 até engrossar. E eu vou usar um litro de leite e vou fazendo isso. Prontinho, já engrossou, já tá do jeito que eu quero. Agora nós vamos desligar aqui o fogo, já tá desligado, olha só. Essa consistência aqui que eu gosto, tá? E agora eu vou pegar e vou colocar toda essa nada aqui, desse pacote inteiro, eu vou colocar ali dentro e vou misturar bem. Misturadinho, gente, tudo misturadinho. Chegou a hora da gente fazer o quê? Adicionar agora o nosso frango. Lembra o frango que a gente desfiou? Nós vamos colocar agora o frango aqui dentro. Então, é só jogar o frango aqui dentro mesmo, gente, e vamos mexer. Com o molho pronto, agora nós vamos montar a lasanha. Pra isso, a gente vai precisar, então, de uma travessa ou de uma forma, eu tô usando essa aqui que é uma lasanheira. A massa, um pacotinho de massa, ó, de 500 gramas. Eu tô usando essa daqui, que ela é retangular aqui pra canelone rondelle. Essa daqui é da Capelli, gente, é muito boa. E também de queijo. Daí você vai começar a intercalar. Nós vamos colocar agora uma camada de molho, uma camada de massa, mais uma camada de molho, mais uma camada de massa, molho, queijo, massa, molho. E assim a gente vai fazendo sucessivamente, até finalizar somente com o molho, pra daí assar. E depois de assar, a gente coloca mais uma camada de queijo pra gratinar. Beleza? Então é isso, gente. Essa daqui foi a receita de hoje. Eu não consegui, gente, mostrar muito bem a lasanha no prato aqui pra vocês, porque essa lasanha eu preparei para o batizado da minha sobrinha, da Laura. E eu aproveitei lá na hora. Nós assamos lá no local, né? Então só mostrei pra vocês um pouquinho do filme ali, né? Mostrei pra vocês o VT da lasanha assada, mas fica uma delícia. Façam que vocês não vão se arrepender. Se você fizer, não esquece de me marcar nos comentários, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo extra aqui pra vocês. Tá vendo, né? Sábado. Nossos horários são de segunda a sexta-feira. E sábado tá tendo esse vídeo extra pra você, tá bom? Que Deus te abençoe. Sejam sempre muito bem-vindos por aqui. Me conta se você tá gostando desses vídeos de receita, tá bom? Se você gostar, eu vou trazer com certeza mais vídeos assim pra você. Um beijo no teu coração e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho